Boa no 562, autorizado a decolagem no centro à direita, vento 1, 0 graus com 10 nós, após o 1, 2, 0, 4, 5, bom voo. Autorizado a decolagem no centro à direita, após o 2, 0, 4, 5, bom voo. Autorizado a decolagem no centro à direita, após o 2, 0, 4, 5, bom voo. Autorizado a decolagem no centro à direita, após o 2, 0, 5, bom voo. Autorizado a decolagem no centro à direita, vento 1, 0, 7, 0 graus com 10 nós, após o 1, 2, 0, 4, 5, bom voo. Autorizado a decolagem no centro à direita, após o 1, 2, 0, 4, 5, bom voo. Autorizado a decolagem no centro à direita, após o 1, 2, 0, 4, 5, bom voo. Autorizado a decolagem no centro à direita, após o 3, 0, 5, bom voo. Autorizado a decolagem mantendo o centro à direita, o 3, 4, 3, 5. O 3, 4, o 1, 5, tem quando ele vai sair da pista? Aguarde. O 3, 7, 6, 1, não divido o aeronave na pista? Arremeta conforme a carta Chame o controle de São Paulo Seqüência 1, 3, 3, decimal 8 Vai iniciar o ataque sobre a pista E levar na hotel 3, 4, 5 A princípio Burst Track Com o ruído Aparentemente dando 3, 4, 5 3, 4, 5 Libera a direita na hotel E foi colisão com o passe Na cima ativo A gente está livre de ingressar na hotel à direita E chama o solo 2, 5 Colisando hotel, chama o solo 2, 9 Está 3, 4, 5 Solo São Paulo está 3, 4, 5 Livrando na hotel 3, 4, 5 Lima, Whisky para 1, 8 Lima, Whisky 1, 8 Pode manter a posição na Lima Não vou, eu não me lançar Vou manter na X-ray Afirmativo, vai manter na X-ray Então, está na 3, 4, 5 E aí 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 E aí